Ingredientes para sua campanha abrir o apetite do público. Uma parceria com o reality show de culinária de maior sucesso do país. Um garoto propaganda que já foi um dos participantes mais populares desse programa. Prêmios que todo apaixonado por culinária sonha em ter. E uma marca que é sinônimo de qualidade em gás de cozinha. Misture tudo e prepare com a expertise da Octopus. Pronto! Temos a promoção Liquigás Sua Cozinha Masterchef, que sorteou 90 cozinhas completas e 3 mil prêmios Masterchef entre os consumidores da Liquigás. Com filmes, posts, anúncios e outras peças destacando a paixão por cozinhar, a campanha conquistou o público pelo estômago. Os resultados são de dar água na boca. Mais de 50 milhões de impressões e visualizações em toda a campanha. Mais de 35 milhões de usuários únicos no Facebook, número 95 vezes maior do que a página recebeu no período anterior. Crescimento de 6.580% nas visualizações do Facebook. Mais de 800 mil cupons cadastrados, 4.229 seguidores no Facebook, mais de 4 milhões de visualizações no YouTube, o triplo da meta. Mais de 130 mil cliques no Google Search, quatro vezes mais que o esperado. Ou seja, uma campanha que deixou um ótimo gosto na boca do público e deu muito gás para a marca. Isso é o que acontece quando se tem a receita certa e uma equipe talentosa pilotando fogão.